Oi, gurias! Oi, minhas bonecas! Feliz ano novo! Uhul! Primeiro vídeo do ano e é um Se Arrume Comigo que eu gravei na correria, guria! Ó, tô começando a limpar a pele, como sempre, você sabe que é meu vício e os produtinhos não são muitos novos, mas vocês me pediram tanto pra gravar esse Se Arrume Comigo que eu, tipo, tá bom, vamos lá, gente. Mas assim, trabalhei o dia inteiro, tive oito clientes e foi uma correria. Eu tô louca pra gravar um Se Arrume Comigo direitinho, sabe? E feito filminho, mas enfim. Hidrata a pele, porque é muito importante, na durabilidade da maquiagem pro acabamento ficar mais bonito, tudo isso é aquele blá 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 que vocês já sabem. E eu estava com umas olheirinhas arrochadas, um pouco tristes, porque trabalhei demais, dormi de menos e tô passando o cover up da Maquie, que é um corretivo que eu gosto muito porque, gente, esse corretivo, vocês me pediram dicas de como usá-lo. Gente, tem que diluir e ele precisa ser uma camada fininha, senão ele craquela, tá? Então, eu estava muito animada, né? Pelo que estou vendo aí. Esqueci de passar o primer, então eu passei depois mesmo. Só cuidei pra não passar em cima do corretivo, porque também nem convém passar em cima do corretivo, né? Já que é na área das olheiras. E uma base que dura bem, que fica bonita na pele. Misturei a 05 da Bruna Tavares, da Pós-Feministas, na verdade, né? E a 01, diluí com SOS Makeup e tem esse acabamento. Ô amor, o que é essa cobertura? Eu amo quando eu quero um rebocão. Rebocão da virada, né, gente? É assim que eu queria, eu ia fazer uma maquiagem muito leve, então eu preparei muito, muito, muito bem essa pele, como vocês vão observar. Então, eu fui dando acabamento com a esponjinha, que é meu acabamento favorito. Meta desse ano, descobri novas esponjinhas muito boas. Pra contorno, porque como eu ia ficar demadrugada, eu queria que essa maquiagem duresse muito. Eu primeiro fiz um contorno em creme, que é, tá sendo o meu vício. Vocês sabem muito quando acontecem os meus vícios e quando eu gosto muito de uma coisa, né? Porque eu sempre trago aqui nos vídeos. Então, você sabe que é real que eu uso isso no meu dia a dia e nas minhas clientes. Então, o Ebony realmente é um corretivo que eu tenho usado muito pra fazer contorno. Porque ele é muito fácil de esfumar, a cor é muito bonita. Sério, fica lindo. E pra selar tudo isso, eu utilizei no rosto inteiro, até em cima do contorno, esse pó da Dazzle, da Renaudet, né? Então, eu tirava um pouquinho do excesso da base, desacumulava o produto. E abaixo das olheiras, eu aplicava com a esponjinha pra concentrar mesmo o produto. E em todo o rosto, com esse pincel bem levinho da MAC, que eu já vi instalado dele pra vocês, que é muito mara. Ah, pra selar o contorno, eu vim com o Eudora Esplendor. E aí? Tu acha que eu não ia usar ele no último vídeo? Eu usei ele o ano inteiro, minha filha. Tu acha que eu não ia usar no último ano? É pra se fechar de chave de ouro essa maquiagem, porque é um bronzer, um... Ai, um contorno que eu amo muito. E pra corrigir as sobrancelhas, hoje, a minha maneira de corrigir as sobrancelhas é muito mais fácil, por causa da micropigmentação. E vocês visouam muito com essa minha carinha de brabo, mas o que eu posso fazer? Se eu faço cara de brabo quando eu tô me maquiando, gente, não posso fazer nada. Mas tudo bem. E a minha cara é assim, tá? Eu sou meio brabinha. Não é só no vídeo, não. Corrigir com aquela pastinha da Milani, que eu sou muito, muito, muito fã. Só o produtinho que eu gosto, gente. Ai, saudades desse dia. Minha virada do ano foi tão boa. Como é que foi de vocês? E o batom que vocês estão me perguntando tanto é esse da MAC. Gente, eu me assustei a hora que eu vi a cor dele, porque eu sabia que ele era um rosa forte, só que ele é neon, gurias. Ele é neon. É um tom de rosa que eu tenho certeza que o fundo é branco e é puro pigmento pink. Eu tava muito apavorada. E nisso, eu tava só passando ele, né? Quando ele secou, ele ficou muito, muito, muito mais forte. Mas eu achei lindo. Tô muito feliz que vocês gostaram, porque eu não quero me render a onda dos nudes. Eu gosto dos batons fortes e rodos. E vamos pro iluminador de Balmy, que eu amo, 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 amo. Primeiro passei com o pincel vassourinha. E como o batom não podia chamar a atenção sozinho, eu passei muito iluminador. Mas muito iluminador mesmo. Vocês vão ver aí. Ai, exagerada. Ai, exagerada. Pra iluminar abaixo da sobrancelha, peguei o mesmo iluminador. E não satisfeita com tudo isso de brilho, eu uni o iluminador de baixo da sobrancelha com o iluminador das maçãs do rosto. Porque eu achei que ficou um C. Gente, ai. Eu acho que eu arrasei, sério. Eu achei que esse iluminador foi o top, top da balada. Vocês me perguntaram muito que iluminador eu tava usando. E filha, eu usei o ano inteiro. Toco nessa tecla de novo. Eu usei esses produtos o ano inteiro. Tu acha que eu não ia usar no último vídeo do ano? Tu acha que eu não ia usar? Eu não sou hipócrita, filha. Fechei 2017 com os produtos que eu mais gosto. E o iluminador que mais reflete luz da vida é esse da Inglot. Então eu passei ele por cima também pra deixar bem, 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 bem power. Esse iluminador. E eu amei o resultado. Apenas isso. Nos olhos fiz algo bem simples porque eu estava atrasada. Peguei uma sombra marrom com aquele pincel achatado. Você sabe que essa é a minha técnica assim, de maquiagem rápida e fácil e que fica bonita. E realmente, gente, pra falar a verdade eu só passei esse pouquinho de marrom só porque os cílios eram muito grandes e eu não queria que ficasse tipo meio destoado, sabe? Esses cílios é do AliExpress. É maravilhoso. Eu sempre boto em cliente. É o mesmo cílio sempre, gente. Eu não dou os meus cílios para as minhas clientes. Queria ter muito condições financeiras pra isso, mas infelizmente ainda não estamos... Ai, não tá tendo, tá? Só isso mesmo. Botei os cílios pro X, dou uma ajeitadinha. A cola foi aquela Super Strong da INV. Pra finalizar, utilizei a máscara de cílios da Maybelline à prova d'água porque vai saber se eu ia suar. Até que esse dia da virada tava uma noite bem tranquila aqui na praia, mas normalmente é muito, muito, muito quente. Então, pra garantir, um rimo à prova d'água. E, gente, isso. Essa foi a maquiagem da virada. Eu não consegui gravar o lookinho direito, mas eu acho que vocês vão conseguir ter uma noção dele. Era bem simples, mas bem confortável. Não consegui gravar o meu look. Meu look não. Eu já falei isso. Ai, meu Deus. Estou com sono. Não consegui gravar o meu cabelo. Mas, ó... E pra quem me pergunta, o meu cabelo é assim, natural. Ó, ele é liso, mas ele tem um pouquinho de volume, mas eu gosto dele também. Mas eu fiz uma chapinha assim. Fiz um coquinho na cabeça, um cocôzinho, que é um penteado que eu gosto muito. É bem simples de fazer. Ó, tô mostrando aí pra vocês. E o meu look era o macaquinho. Esse macaquinho é da Amaro. Eu achei linda essa estampa quando eu vi no site e quis muito comprar. E é um macaquinho super confortável, mas não consegui filmar direito por causa da correria. Então, eu vou deixar umas fotinhos aí pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me acompanhe agora em 2018. Me siga nas minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, 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 ah.